Essa é a roupa que ele mais gostava de usar. Pedro Gonçalves de Oliveira, de 75 anos, está desaparecido desde terça-feira. Mora há 10 anos aqui no setor Pedro Ludovico, mas desde janeiro do ano passado tem apresentado alteração de comportamento, confusão mental e tido alguns momentos de surto. A gente está no quarto dele, a porta do armário, por exemplo, ele mesmo quebrou. As roupas ficam jogadas, mas a todo momento ele se sente ameaçado, como se fossem invadir e pegá-lo à força. Tanto que ele costuma guardar tudo dentro do cofre, mas não é objeto de valor não, são documentos. É uma mania de perseguição, uma falta de noção da realidade por conta dessas crises que ele tem apresentado. Tanto que num dos dias ele chegou a quebrar o vidro aqui da porta da residência. Só que algo aconteceu na manhã de terça-feira, ele simplesmente sumiu. Ele toma remédio de tarja preta, ainda não se sabe qual é o problema exato de saúde dele, porque já descartaram Alzheimer, mas que ele está tendo constantemente uma confusão mental. E agora a gente vai para casa ao lado para conversar com o filho, a Nora, todo mundo. Um momento de grande angústia. Vamos lá. Olha, a família está toda aqui reunida, a gente vai conversar agora com o Claudemir, que é um dos três filhos. Agora, seu Claudemir, como que o seu pai, ele começou a apresentar e ter essas alucinações? Assim, em janeiro do ano passado, ele teve um surto muito grande, né? Achando que estava sendo perseguido, né? Tendo muita alucinação, vendo coisa onde não existe, né? Aí, levamos ele ao pronto-socorro, de urgência, foi medicado, né? Foi até controlado o surto dele, né? Continuando com pequenos eventos, só que devido à resistência dele com remédio, que ele sempre foi achando que ele estava bem, não precisava daquilo, né? Parou com a medicação, né? Aí voltou de novo, aí fomos encaminhando ele em vários especialistas, né? A preocupação com o seu Pedro é tanta que a família chegou a instalar uma câmera para poder monitorar os passos dele, e agora eles não conseguiram ter as imagens gravadas, mas justamente nesse período em que ele morava ali na casa sozinho, que aliás, ele até preferia para ter a privacidade. Agora, Alessandra, para ele deve ser difícil, porque ele não deve ter consciência disso, mas para vocês também tem sido um grande sofrimento. Tem, tem sim, porque a gente via ele saudável, e hoje ver ele na situação que ele está é muito ruim. A gente sofre muito, né? Porque a gente está fazendo de tudo para que possamos saber o que está acontecendo com ele, né? A família já registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento. Seu Pedro Gonçalves de Oliveira saiu sozinho de casa, que fica na rua 1014, quadra 40, no setor Pedro Ludovico. Ninguém sabe como ele estava vestido na hora, mas tem a mesma fisionomia da foto. É magro, com 1,60 de altura. Antes dos problemas mentais, ele gostava de participar dos eventos familiares. Há dois anos, parou de trabalhar como vendedor de roupa em Rondônia. Mas depois começaram as crises, e até agora nenhum médico diagnosticou o que exatamente ele tem. Quem tiver pistas, é só ligar ou mandar mensagem para o número da família 99301 1451. Quem puder ajudar, nos ajuda, porque é um amor que vai fazer falta, está fazendo falta. Então, por favor, quem vê, compartilha, quem vê, por favor, nos ajuda. Obrigado.